EP3 Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Estamos à beira de entrar em 2023 e as perspectivas económicas não são as mais favoráveis. Todas as instituições internacionais prevêem uma travagem no crescimento das principais economias. A inflação atinge valores máximos em décadas, existe o risco de recessão em alguns países da União Europeia e é provável o aumento do desemprego. Vai ser um ano complicado tanto para as famílias como para as empresas. E é nesta conjuntura que o papel dos bancos centrais se torna decisivo para controlar a inflação, que é uma das variáveis mais relevantes no atual quadro económico. É neste contexto que na próxima hora vou entrevistar o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Sr. Governador, muito obrigado por vir à grande entrevista. Obrigado, muito obrigado. E a RTP, de novo. Nos últimos meses todos temos assistido no bolso ao efeito da subida da inflação. E a minha primeira questão é esta. A inflação já atingiu o seu pico mais elevado ou ainda é provável que possa continuar esta trajetória de subida? O mais seguro dizer é que nós devemos estar a atingir o pico da inflação. A inflação em outubro ultrapassou os 10% na área do euro. Em novembro caiu, ligeiramente, o que são as primeiras boas notícias face à inflação. É expectável que em dezembro volte a cair. Há um conjunto de efeitos muito grande que pode justificar essa caída e, portanto, é expectável que isso aconteça. Depois, em janeiro e fevereiro, alguns efeitos muito característicos de atualizações de contratos, que normalmente são feitos olhando para trás e, portanto, usando a inflação passada, que têm as suas atualizações em janeiro e fevereiro, portanto, no início do ano, podem levar a inflação a subir ligeiramente. Este cuidado todo tem a ver com a importância de atingir o pico da inflação. Se perceber que se atinge o pico. Exato, exato. Porque é a partir desse momento que toda a política monetária se tornará mais previsível, que o BCE pode, com mais proximidade, quer dos mercados, quer dos cidadãos, tomar decisões que são mais previsíveis e isso é aquilo que nós mais precisamos neste momento. Portanto, ainda não podemos ter a certeza de que já tenhamos atingido o pico, porque é provável que em janeiro e fevereiro a inflação volte a aumentar. É possível. Não devemos ficar demasiado ansiosos com isso, mas é possível que sim. Mas é melhor estar consciente ou estar realista do que estar à espera de uma descida e depois ficarmos surpreendidos. Com certeza. Há uma dimensão muito grande deste fenómeno inflacionista que continua a ser exógeno às nossas economias. Falámos durante muito tempo das dificuldades na oferta, tem a ver com as cadeias de distribuição globais, com as restrições que existem na China, com a dificuldade de recuperarmos tudo tal como tínhamos antes do Covid. Depois, juntou-se nessa fase o primeiro choque petrolífero, digamos assim, energético. Ainda não tanto no gás, era mais no petróleo. Mas o petróleo já está a descer. O petróleo já está a descer e nos últimos dias o gás também tem estado... Começou a descer. Nesta mesma altura do ano. Hoje, quando estamos a falar. Claro que há flutuações. Isto significa, Sr. Governador, que na verdade a inflação estendeu-se a todos os outros setores económicos, a todos os outros produtos. Neste momento não é já nem o petróleo nem o gás que estão a fazer subir a inflação. A redução da inflação que observámos de outubro para novembro foi precisamente justificada pela componente energética, ainda que esteja muito elevada neste momento, mas já tem um contributo para a taxa de variação menor e, portanto, a inflação caiu. E são as outras componentes, aquilo que nós chamamos de inflação core, retirados os energéticos e os produtos alimentares, que têm variações mais voláteis de preços ao longo do ano, que está a resistir um pouco mais à descida. É muito importante focarmos neste momento. E se eu estava a referir-lhe todos os fatores exógenos externos às nossas economias que têm impactado na inflação e promovido o aumento dos preços, há uma dimensão para a qual temos também chamado várias vezes a atenção, que são os fatores, eu diria, domésticos, internos. Quais são os fatores principais? Não só de Portugal, mas na área do euro em geral. São os salários, as margens de lucro das empresas e o impacto que políticas orçamentais de sustentação da procura possam ter nos preços. Políticas orçamentais de sustentação da procura é uma forma que o senhor utiliza para designar aquilo que são os apoios que os governos têm dado às famílias? Os apoios que os governos têm dado às famílias com mais dificuldades estão plenamente justificados no presente momento. Mas eu gostava de referir nessa dimensão, depois podemos voltar à questão da inflação, que Portugal encontra-se em pleno emprego. Nunca houve tanto emprego em Portugal, tantos portugueses empregos com emprego, a receber um salário. Nunca houve tantos salários pagos pelas empresas. Só entre setembro, janeiro e setembro deste ano, e janeiro e setembro do ano passado, houve mais 4.500 milhões de euros de salários pagos em Portugal e registados na Segurança Social. Isto é um aumento superior a 10%. Há uma situação muito favorável. Não podemos analisar a situação em Portugal sem ter esse dado muito presente. No mercado de trabalho. O mercado de trabalho é o grande pilar da resiliência económica que as nossas economias têm demonstrado na recuperação da crise pandémica. É uma situação de guerra na Europa. Nós estamos em guerra na Europa. A guerra é na Europa. Às vezes não nos apercebemos disso, mas a verdade é que ela está aí. Está aqui a 4 horas, não é? Está a 4 horas. Está na fronteira da área do euro, porque há países da área do euro que fazem fronteira com a Ucrânia. É muito importante termos isto presente para podermos avaliar a resistência e a robustez das nossas economias. A economia tem desacelerado e esse é um dado que já está connosco. O consumo tem caído, por exemplo? O consumo começou a desacelerar, ainda que tenha mostrado uma enorme resistência no ano de 2022. Essa resistência explica-se muito facilmente. As famílias acumularam poupanças. Que agora têm margem para usar. e o mercado de trabalho tem posicionado emprego, o desemprego está em níveis dos mais baixos das últimas décadas, e tudo isso são boas notícias. E nós devemos cuidar das boas notícias para poder enfrentar os desafios. Mas isto surgiu nesta nossa entrevista para explicar exatamente qual é o seu ponto. A parte da política orçamental. Para lhe dizer que nós devemos usar a política orçamental para proteger, neste momento, os mais vulneráveis. A política orçamental, quando atua numa situação de pleno emprego da economia, ela muito facilmente gera pressões da procura. E é esse o receio dos bancos centrais. O seu ponto é que se se der mais dinheiro às famílias, que na verdade já tenham o seu emprego e não perderam o emprego, isso pode dificultar o processo de baixa de inflação. Se isso for um processo generalizado. Se for um processo generalizado. Daquilo que aconteceu em Portugal, eu não tinha visto nesta entrevista nem já para esse ponto, porque já tenho outras perguntas sobre a inflação. Mas já colocou, acho que vale a pena arrumar esta questão. Do seu ponto de vista, tendo em conta as medidas que foram postas em ação, em marcha pelo governo, ultrapassaram aquilo que, do seu ponto de vista, é o limite, no fundo, que pode introduzir dificuldades à política monetária, pode introduzir dificuldades ao abaixamento da inflação ou não. Ou foram em níveis e em graus aceitáveis. Aquilo que é a nossa análise, quer no Banco de Portugal, quer no BCE, para toda a área do euro, é de que as medidas, enquanto forem temporárias e muito focadas nas maiores vulnerabilidades sociais que enfrentamos, elas não terão esse efeito. E a nossa avaliação é de que as medidas que têm sido implementadas em Portugal cumprem estes dois critérios. Se, e este se, nós sabemos o que ele significa, for o quadro e se ele se mantiver, essas políticas são apropriadas. A área do euro, e Portugal é um dos líderes líderes neste sentido, acho que devemos todos também estar conscientes disso, a área do euro tem tido um conjunto de políticas desde o início da crise do Covid que têm proporcionado uma estabilidade enorme às suas economias. Desde logo, no mercado de trabalho, já falámos sobre ele, os apoios diretos à região do emprego, que evitaram experiências de desemprego maciças, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso evitou que depois, quando a economia recuperasse, se tivesse criado uma tensão muito grande no mercado de trabalho em que as pessoas tiveram que voltar à procura de emprego, voltar a encontrar empregos, com tudo o que isto significa, de, enfim, novos salários que têm que ser negociados, enfim, de mobilidade, de grande instabilidade. A área do euro não passou por esse processo. A política orçamental tem sido outro exemplo e era isto que eu queria agora também aqui chegar. A política orçamental na área do euro, no conjunto dos países da área do euro, teve um caráter de estabilização muito, muito mais eficaz do que a dos Estados Unidos, que provocou, aliás, pressões inflacionistas muito significativas. A necessidade que a Reserva Federal Americana, o Banco Central dos Estados Unidos, teve de agir mais cedo face ao processo inflacionista foi porque esse processo foi muito alimentado pela política orçamental dos Estados Unidos. Isso não aconteceu na Europa. Portanto, nós... Tem havido o maior equilíbrio entre a política e a política orçamental. Nós não estamos muito habituados na Europa a ver a Europa e a área do euro como os fatores de estabilidade no mundo. Como se deve lembrar, Vitor, cada vez que há uma crise, essa crise passa rapidamente para uma crise existencialista face ao euro e ao que significa estar no euro e na Europa. isso não aconteceu desta vez e não aconteceu por boas razões. Nós devemos também para nós próprios utilizar essas boas razões. Dessa realidade quando se compara com os Estados Unidos. Mas agora eu tenho outra pergunta sobre isso. Do seu ponto de vista, isso é... A ideia de que a política orçamental pode complicar a recuperação da inflação ou, melhor, trazer a inflação para valores mais baixos, é isso que explica do seu ponto de vista que os governos não tenham subido os salários ou as pensões em valores próximos da inflação. O senhor acha que não havia outra solução ou haveria? Ou haveria aqui margem para, de facto, poder haver uma maior aproximação entre aquilo que foi o aumento dos salários ou aquilo que vai ser o aumento dos salários em 2023 e, de facto, os valores da inflação? A minha avaliação sobre a política orçamental, não só portuguesa, mas no conjuntário de ouro, acho que já foi claro. Ela é sustentável e foi dirigida no sentido estabilizador. Na verdade, se há uma margem... A discussão na margem é sempre muito difícil. Quando a inflação é de 8% a 10% e o aumento dos salários é de 5%, há uma perda evidente. Havia a possibilidade da perda não ter sido tão grande ou não fica a ser tão grande? Deixe-me duas notas para responder à sua pergunta. Porque a discussão na margem é sempre muito difícil. Já sei que o senhor tem uma questão com a margem ou com o valor orçamental. Exatamente. Mas vou tentar ser mais específico desta vez. Nós tivemos uma crise como nunca tínhamos tido connosco. A crise do Covid pela sua natureza foi avassaladora. Eu costumo caracterizá-la com efeitos sísmicos sobre a atividade económica. Se olharmos para aquela curva da evolução do crescimento vemos ali uma coisa brutal. uma queda brutal. Pensámos que já tínhamos visto tudo sobre quedas de crescimento económico. Não tínhamos. Vimos naquele ano. E isso concitou política monetária à política orçamental à política de regulação e de supervisão financeira para tomarem medidas todas na mesma direção e coordenadamente fazerem um esforço que foi muito significativo e com muito sucesso. Permitiu aquela estabilidade que o senhor após fez referência. E o que aconteceu durante essa crise e era aqui o ponto que eu queria chegar nesta crise foi que as famílias e as empresas pela primeira vez em Portugal aumentaram as suas poupanças face a uma situação de crise. Não tinham onde gastar o dinheiro. Por um lado não tinham onde gastar o dinheiro e por outro lado utilizaram essa capacidade que temos sempre de não gastar para criar uma almofada de resposta às fases seguintes da crise. Isso não aconteceu em 2008 não aconteceu em 2011 e 2012. Pela primeira vez numa crise destas dimensões isso acontece e isso tem um papel aqui muito importante porque em 2022 hoje nós temos as famílias e as empresas em Portugal com uma dívida líquida de depósitos menor do que em 2019 e nós temos o Estado na posição simétrica ou seja entre posição simétrica que significa que o Estado hoje tem mais dívida líquida do que tinha em 2019 ou seja foi o Estado que em termos líquidos mais respondeu teve que se endividar teve que se endividar endividou-se em nome de todos e por isso e fez bem ao fazê-lo porque o Estado é sempre o agente que mais facilmente responde numa crise desfazendo o custo dessa crise ao longo do tempo foi pelo Estado não poder fazer isso em 2011 que tivemos os problemas que tivemos hoje ainda bem o Estado conseguiu fazê-lo mas está com mais dívida e portanto deve e é por aí que o conceito de folga torna-se um pouco difícil de compreender do ponto de vista financeiro porque na verdade o Estado hoje tem mais dívida do que tinha em 2019 qualquer folga que haja do seu ponto de vista deve ser para cobrir essa dívida deve ser para cobrir essa dívida eu costumo dizer que é a forma mais democrática de utilizar enfim as supostas folgas orçamentais é reduzir a dívida principalmente nesta fase em que as taxas de juros estão a subir e portanto com taxas de juros a subir a dívida vai nos ser mais cara naturalmente todos os que tivermos enfim alguma forma de dívida e portanto devemos ser mais conscientes disso e cautelosos isso é interessante que esteja a sublinhar esse aspecto porque na verdade há observadores que dizem bom mas o Estado tem um déficit baixo neste momento 1,5% o senhor da última vez que foi ministro das finanças deixou o excedente 0,2 e portanto havendo essa margem havendo as receitas aumentaram também bastante as receitas do Estado sobretudo em função do aumento do IVA portanto no fundo a ideia é o Estado tem aqui dinheiro que não tinha previsto tem essa margem e essa margem devia ser utilizada para canalizar para as famílias esse não é o seu ponto o seu ponto é que essa margem que o senhor acha que não é bem uma margem porque na verdade nós temos uma dívida muito grande deve ser canalizada sobretudo para o pagamento dessa dívida que Portugal tem vamos ver eu não estou a fazer uma análise das medidas concretas que foram tomadas e eu tentei ser claro no sentido de dizer que as dimensões mais vulneráveis da nossa sociedade devem e têm que continuar a ser apoiadas num contexto de grande incerteza e transitório exatamente não é para permanecer exatamente quando quando justamente por causa do grande problema que Portugal tem que é a sua dívida certo esse é o seu ponto de vista esse é o problema principal do país porque foi já no passado porque o país recuperou níveis e conseguiu um efeito enorme de redução da dívida desde 2012 até hoje que não tem paralelo na Europa no setor privado por exemplo nós hoje temos uma dívida em percentagem do PIB abaixo da média da área do euro é uma redução de 70 pontos percentuais do PIB é muito dinheiro e nós conseguimos fazer isso num período muito difícil em que a inflação era muito baixa em que o país estava em recuperação em que precisava de investir e conseguimos concretizar coisas que de um ponto de vista macroeconómico não são simples de conseguir em simultâneo e não podemos perder essa dinâmica e portanto o país precisa de continuar a reduzir a sua dívida reduziu bastante mas precisa de reduzir mais precisa de fazer isto num processo equilibrado entre o Estado e os agentes privados não pode ser sempre o Estado a responder a todas as dificuldades portanto qualquer margem que haja com as aspas que o senhor lhe coloca qualquer margem que haja deve ser usada do seu ponto de vista para de facto fazer reduzir a dívida porque até com a inflação a subir com as taxas de juros a subir as despesas que o Estado terá para o cumprimento dessa dívida será muito maior é uma ideia fácil de entender sempre que o Estado se endivida para fazer despesa no ano seguinte o nosso orçamento vai ser mais pequenino porque nós vamos ter que reservar uma parte maior do orçamento para o pagamento de juros porque quando não temos superávit orçamentais toda a despesa adicional acrescenta diretamente à dívida o que significa que vamos começar o ano seguinte com um orçamento mais reduzido do que aquele que teríamos noutras condições mas o Estado é o agente por excelência eu já o referi para fazer da melhor forma esta distribuição do custo das crises ao longo do tempo tem é que ter condições para o fazer felizmente em 2019 2020 tínhamos não as tínhamos em 2011 conquistámos foi uma conquista muito grande do país tê-lo e estarmos preparados em 2019 não esbaratar é esta a mensagem e a mensagem fica muito clara é que quem está a pedir mais apoios tem que ter atenção que o próprio Estado está ali numa camisa de forças e esse qualquer dinheiro que seja deslocado de um lado para o outro pode ter um ricochete ou ter um efeito permanente que fica percebemos o seu ponto mas olha aqui várias perguntas ainda sobre as taxas do juros começámos na inflação e a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é o seguinte é o presidente do Banco Central Cristina Lagarde disse agora na última intervenção que fez em que subiu as taxas de juros para 2,5% que as taxas ainda vão ter de subir de forma significativa e de forma regular e eu gostava que explicasse o que é que isto quer dizer o senhor não é o porta-voz da Cristina Lagarde mas está sentada com ela no BCE o que é que quer dizer de forma significativa e de forma regular e a minha pergunta é de forma regular significa que em todas as reuniões que vai haver agora brevemente que julgo a primeira em fevereiro e depois em março teremos que contar com aumentos e esses aumentos serão à volta de 50 a 75 pontos base muito bem eu referi há pouco que a política monetária se tornaria mais previsível quando passassem o pico da inflação exatamente e é mais fácil fazer essa esse julgamento essa previsão sim porque a política do BCE é muito clara neste momento nós tomamos decisões reunião a reunião e sempre com base nos dados que vamos obtendo para a economia para a inflação para o conjunto da área do euro e a verdade é que neste momento nós temos a sensação que já fizemos a maior parte do caminho até às taxas de juros que consideramos que vão ser compatíveis com o regresso a uma inflação de 2% no médio prazo mas ainda temos caminho a fazer e esse caminho a fazer é o que está traduzido nessas palavras da presidente do BCE ou seja nós não chegámos ao fim do processo de subidas de taxas mas vamos ter que esperar pelo fevereiro com a inflação já de dezembro e de janeiro para podermos avaliar se as previsões que fizemos com base nas quais tomamos decisões em dezembro elas se concretizam se há algum ajustamento a fazer voltar a ter crescimento da taxa ajustamento na taxa de 75 pontos base é altamente improvável acho que isso não vai acontecer isso não aconteceu duas vezes não será a trajetória neste momento é de redução mesmo que a inflação suba em janeiro e fevereiro essa subida já está nas nossas previsões não sei se é garantida mas já está nas previsões esperemos que as previsões falhem não seria simpático mas já está nas previsões exatamente falharem para baixo sabe que elas têm falhado sempre para cima no sentido ao contrário na economia a economia tem-nos sempre surpreendido como mais positiva mas a inflação não ela de facto tem sido sempre pronto acha que pode chegar podemos contar com neste momento está nos 2,5% a taxa de inflação é 2% a taxa mais importante passou de 0% para 2% em 6 meses passou de menos 0,5% para 2% em meia dúzia de meses muito pouco tempo acredita que pode ter que chegar aos 4,4% que é por exemplo a taxa americana determinada por exemplo federal dos Estados Unidos a minha expectativa eu podia dizer até a nossa expectativa é que isso não vá acontecer qual é que acha que será o limite nós temos quer dizer que está em 2,5% com duas subidas 10,50 pontos ficaremos em 3% há um conceito importante em política monetária vamos ver se eu consigo aqui explicar em 30 segundos que é a taxa pode usar 2 minutos a taxa neutral a taxa de juro neutral que é a taxa de juro onde a economia está equilibrada digamos assim com taxas de inflação de 2% no longo prazo médio e longo prazo é para essa taxa que nós vamos convergir essa taxa está estimada para andar ali em torno dos 2% um bocadinho acima um bocadinho abaixo 2% para os Estados Unidos esse mesmo conceito coloca a taxa de juro natural quase no dobro se não mais no dobro exatamente e portanto esta diferença vai acompanhar toda a trajetória de taxas de juro nos Estados Unidos e na Europa o único cenário disto não acontecer para isto não acontecer é o recrutecimento do conflito militar dos mercados energéticos de novo que como vimos há pouco eles estão todos exatamente a reverter cenários dessa natureza podem criar aqui outro tipo de desenvolvimentos mas num cenário de estabilidade face àquilo que é que são as hipóteses com que hoje trabalhamos esse cenário não se vai colocar então será a volta dos 3,3% o máximo que acha que é possível é o que o mercado tem neste momento é 3,3,5% e depois devemos todos esperar que a partir de determinado momento esta taxa vai convergindo para os tais 2% mas essa taxa só virá para convergir quando a inflação também descer bastante significativamente quando tivermos a garantia e que as nossas estimativas nos mostrem isso que no médio prazo temos uma taxa de inflação de 2% mas essa previsão ainda não a atingimos não está só prevista para 2025 é só para 2025 que se estima que a inflação possa vir para esses valores significa que até lá portanto 2023 até 2025 durante estes 3 anos as taxas de juros estarão à volta dos 3,3,5% é isso que temos contado eu não iria tão longe nessa previsão eu por exemplo nos Estados Unidos que estão 6 a 9 meses adiantados face à Europa no ciclo inflacionista começaram muito antes a inflação já está a descer a inflação já está a descer há muitos meses e portanto está muito ancorada essa descida nós já temos previsões de que no final de 2023 ou no princípio de 2024 as taxas nos Estados Unidos comecem a descer portanto para que as taxas comecem a descer para 2% que é o tal número ou em torno de 2% que é o tal número natural neutral nós não precisamos disparar por 2025 mas já estamos quase dois passos à frente daquilo que conseguimos observar hoje porque a concentração máxima neste momento para a política monetária é identificar o pico da inflação para isso concorrem decisões que todos tomamos no dia a dia eu tenho falado algumas vezes nas margens de lucro das empresas é muito importante que tenha havido uma recuperação destas margens de lucro face à crise de 2021 elas em 2022 cresceram muito nas nossas estimativas cresceram muito fortemente mais do que aquilo que tinha acontecido nos anos anteriores é necessário que essas margens também tenham o seu ciclo digamos assim e que se comecem a reduzir para que também as empresas deem um contributo para a redução da inflação no fundo o que está a surgir é que as empresas devem baixar os preços para que a intuição que eu costumo dar não terão margens de lucro tão elevadas mas darão aí um contributo para a descida da inflação o que lhes trará um benefício incomparavelmente maior do que uma margem de lucro um ou dois pontos acha que algum empresário fará isso? é um problema de coordenação nós em economia tratamos muitas vezes de problemas de coordenação porque nós tomamos decisões descentralizadas somos dezenas de milhões de agentes que todos os dias tomam decisões e elas são descentralizadas portanto há mecanismos de coordenação que muitas vezes nós não vemos e na economia às vezes falar da mão invisível mas a verdade é que há momentos em que essa coordenação pode ser vantajosa e tem que ser ativada mas não seja quando há a passagem deste tipo de informação deixe-me dizer de forma muito intuitiva um ou dois pontos percentuais a mais nos salários ou nas margens neste momento vão atrasar a descida da inflação e ao atrasar a descida da inflação vão provocar uma reação mais forte da política monetária e o que vamos pagar no médio prazo por estar a atrasar este processo é incomparavelmente mais todos os modelos dizem isso do que uma atitude mais contida neste momento eu sei que isto pode parecer difícil de fazer ou de conseguir mas é é quase um desígnio honestamente e não é só sobre a política monetária e porquê que ainda é mais importante neste momento porque a origem da inflação não foi na área do euro ou a procura nós vamos ter o maior ciclo de subidas dos preços energéticos alguma vez mas a questão que há algumas pessoas que têm uma visão um bocadinho diferente é que dizem justamente se não há um problema de procura porque é que se está a limitar justamente a procura porque o instrumento vai continuar a atuar onde ele pode atuar e é na procura não tínhamos a menor dúvida é por isso que este desígnio que eu falei há pouco é tão mais importante nesta fase porque a política monetária não pode deixar de atuar e eu vou lhe já dizer porquê mas não é de facto o instrumento mais adequado o instrumento mais adequado no meu ponto de vista é uma combinação de políticas que incluem seguramente a política monetária mas não podem deixar de lado estes mecanismos de coordenação de que eu lhe falei porque é que a política monetária não pode deixar de atuar nós tivemos uma crise inflacionista um processo inflacionista que teve uma origem na oferta primeiro por causa da recuperação do Covid depois energética e é a primeira vez que uma crise energética vai ter taxas de inflação na componente energética do índice de preços de consumidor claramente acima de 5 pontos percentuais todos os anos durante 4 anos normalmente as crises energéticas eram mais aconteciam rapidamente e também rapidamente se resolviam e havia um contributo muito positivo para a subida de preços e depois um contributo muito negativo e neste momento esse contributo negativo não está a acontecer nós estamos a fazer subidas de preços em patamares não em reversão verdadeira o que significa que durante 4 anos temos uma pressão sobre os preços da energia já passaram dois desses 4 anos as nossas previsões é que isto dura até 2024 o que é um período de tempo muito significativo e com a permanência desta pressão estes preços e estes aumentos de preços foram passando para o resto do cabaço de compras do índice de preços foi esse momento que levou o BCE a decidir agir de forma mais determinada Sr. Governador não foi tarde demais porque na verdade o BCE sobe pela primeira vez as taxas de juros em julho deste ano há 3 ou 4 meses aliás há mais tempo em julho e quando a inflação começa no outono do ano passado e se nós compararmos por exemplo com aquilo que aconteceu nos Estados Unidos a Reserva Federal foi muito mais rápida a atuar não houve uma avaliação do BCE de que a inflação era transitória e seria rápida a passar e passaria rapidamente não houve aí um erro de avaliação por parte do BCE que está a tornar mais lenta a recuperação nós considerámos no início para ir direto a esta última parte da sua pergunta e arrumá-la já nós considerámos no início de facto que a inflação ia ser mais temporária porque os fenómenos vindos do lado da oferta na nossa economia e as crises energéticas são por natureza temporárias acharam que a história se iria repetir se iria repetir a história não sabemos nunca se vai repetir ou não porque tivemos na verdade dois choques energéticos um que já vinha de facto do outono inverno mais outono de 2021 e depois o início do conflito na Ucrânia veio reforçar e alargar houve uma resposta lenta do BCE provavelmente somente as taxas deviam ter sido mais cero para evitar que a inflação tivesse subido deixe-me ver falar agora sobre essa segunda dimensão ou seja a inflação dos energéticos e dos bens alimentares hoje na Europa está em níveis muito superiores aos dos Estados Unidos mas a inflação core aquele conceito que falámos há pouco não está e ele começou a subir nos Estados Unidos muito muito antes da Europa no final de 2021 a inflação core já estava em 6% nos Estados Unidos e ainda não tinha atingido 3% na Europa era um processo que estava ainda muito contido e acreditou-se que não iria ser desenvolvido mas em dezembro de 2021 o BCE anunciou a nossa política monetária vai se normalizar foi logo em dezembro de 2021 só que nós na altura ainda estávamos no período de compras líquidas de ativos os programas de apoio à emergência do Covid poderia ser um pouco contraditório é isso que está a dizer? podia e teve que faseadamente deixámos em março de fazer compras no programa de emergência deixámos depois de fazer compras no programa geral de compra de ativos e começámos 6 meses depois em junho anunciámos que em julho íamos subir há pelo menos 7 meses em que as taxas não mexem mas outras dimensões políticas mudaram para trás acha que se tivesse atuado mais cedo se o BCE tivesse atuado mais cedo honestamente convencido que foi feito foi o bem feito naquilo que nós conhecemos hoje a minha resposta é sim e nós temos dimensões na Europa muito importantes para acautelar que os Estados Unidos não têm por exemplo as questões de fragmentação na área do euro que estão países diferentes têm inflações diferentes por exemplo inflações e dívidas diferentes e isso significa que temos que acautelar as questões de fragmentação por isso criámos um novo instrumento precisamente para garantir que a transmissão da política monetária se faz com sucesso a todos os países porque numa área monetária fragmentada financeiramente as decisões do BCE não chegam a todos da mesma forma e isso não era admissível ou seja nós também tivemos que acautelar as dimensões muito próprias da área do euro nestas decisões e que é diferente dos Estados Unidos e que são diferentes dos Estados Unidos e não tivemos as pressões de procura que nos Estados Unidos se colocaram Agora na verdade eu estava a fazer aqui algumas questões que são críticas em relação à decisão do BCE mas também há quem critique o BCE pelo contrário pela velocidade em que tomou estas decisões de aumento de juros por exemplo o antigo governador do Banco de Portugal e vice-presidente do BCE o Vitor Constâncio na semana passada criticou a decisão do novo aumento das taxas de juros do BCE e ele escreveu o seguinte no Twitter as decisões e a linguagem e as previsões do BCE aponta para uma política excessivamente rockish uma política muito restritiva que irá agravar desnecessariamente a recessão que se aproxima admito que Constâncio possa ter razão e na verdade o remédio que é fazer aumentar as taxas de juros possa contribuir para a doença para o problema criando ou ajudando a criar uma recessão na Europa o governador o governador Constâncio pode sempre ter razão isso nunca podemos pôr de parte essa possibilidade não um pouco mais seriamente nós temos a decisão não foi óquis ou não foi dura do ponto de vista dos mercados face aos mercados a linguagem sim a linguagem de que isto nós vamos aumentar significativamente e regularmente exatamente porque a decisão é uma decisão que reduz a dimensão do aumento de 75 para 50 pontos que era aliás totalmente disparada por todos mas essa promessa de que no futuro nós no futuro que é em fevereiro ou março vamos aumentar mais isso é uma linguagem é uma linguagem mais dura e que tem que ser enquadrada naquele processo que eu lhe referi há pouco que é reunião após reunião ninguém tomou decisões já para fevereiro e março já ficámos avisados ficámos avisados mas o aviso às vezes é pedagógico e volto aqui à minha preocupação Acha que esse foi o ponto o ponto da mensagem desde o início de todo este processo até porque a política monetária tem um efeito muito desfasado no tempo nós não estamos a tentar determinar a taxa de inflação em fevereiro, março ou abril do ano que vem nós estamos a tentar influenciar a inflação daqui a dois anos dois anos e meio é preciso termos isso em mente ou seja é muito muito desfasado portanto não é possível avaliar o sucesso numa política monetária dois meses ou três meses depois mas este tipo de linguagem pode conduzir as economias a uma recessão eu tenho enfim mais dúvidas nisso é a parte onde eu possa ter mais dúvidas porque a nossa economia e a economia europeia porque há uma questão que tem a ver com a gestão das expectativas e a confiança neste momento é muito baixa nós não recuperamos os níveis de confiança faça fevereiro deste ano ao contrário do que aconteceu no Covid nós quando foi a crise do Covid em maio junho já tínhamos níveis de confiança muito próximos dos pré-Covid que agora não existem agora não existem mas este tipo de linguagem pode acrescentar digamos descrença à descrença que já existe eu gosto pouco de usar adverbios e adjetivos em política económica e esse parágrafo inicial usa muitos adverbios e adjetivos nesse ponto de vista eu posso concordar a ideia do parágrafo foi dizer atenção nós estamos aqui isto é só uma parcela dos aumentos que aí venham podem vir podem vir não venham regularmente e significativamente forma significativa eu concedo a dureza da linguagem mas não posso deixar de repetir que as decisões vão ser tomadas em fevereiro e em março e se a inflação tiver a trajetória que prevemos e começar um processo de descida muito significativa se seguirmos o padrão nós vamos atingir o pico da inflação mais depressa que os Estados Unidos atingiram os Estados Unidos começaram este processo inflacionista seis, nove meses antes da Europa nós vamos atingir o pico da inflação três, quatro meses após os Estados Unidos é um processo mais rápido e isso é bom a crítica monetária para além desta crítica também ouvimos críticas dos próprios governantes de vários países da Europa o presidente francês a primeira ministra italiana o primeiro ministro o presidente português o primeiro ministro o presidente da república português Marcelo o Pedro Sousa o António Costa também criticou e basicamente aquilo a crítica era aliás citar o primeiro ministro português que ele disse em relação a estes aumentos das taxas de juros se é de continuar este galope dos aumentos das taxas de juros porque pode ser a maneira não correta de resolver o problema nem o da inflação nem o do crescimento económico o BCE escutou estas críticas e ponderou-as nas suas decisões ou não? o BCE olha para a economia como um todo tem um mandato que é controlar ter a inflação em 2% é agora a formulação no médio prazo é agora a formulação do nosso do nosso mandato e é absolutamente inevitável que nós façamos tudo o que está ao nosso alcance para garantir esse objetivo mesmo tomar decisões que podem ajudar a uma recessão nas economias isto só se consegue só conseguimos atingir o nosso objetivo se tivermos estabilidade financeira e se a economia conseguir enfim dar corpo a uma enfim a um desenvolvimento enfim nos diferentes indicadores que nos nos permitam atingir de forma estável esses 2% o BCE não 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 gera inflações perdão recessões o BCE as suas decisões podem contribuir para isso não é se há um aumento contribuem por via da procura com certeza no sentido de reduzir a procura mas não é o objetivo gerar recessões agora é preciso que tenhamos em mente que processos inflacionistas como aquele que nós vivemos hoje com a inflação acima de 7 8 9 até às vezes 10% em alguns meses têm efeitos recessivos de monta se não mais gravosa semelhante aos da política monetária não aos da política monetária portanto aí nós não temos muito boa escolha se me faço entender a melhor escolha que os economistas conhecem e é por isso que o BCE tem o mandato que tem e tem a independência que tem no contexto das instituições europeias é a política que é concentrânea com taxas de inflação a 2% e esse é o nosso foco e eu confesso que a luta contra a inflação é um objetivo totalmente consensual na Europa hoje não é uma prerrogativa dos bancos centrais por estes efeitos negativos que a inflação tem nas pessoas nas decisões das famílias na nossa economia é um então como é que avalia este tipo de documentais eu acho que nós temos uma perspetiva num determinado momento sobre como é que a política deve ser conduzida eu acho que a comunicação do BCE tem que também melhorar nós temos sempre que procurar novas formas eu já estava neste momento a falar das críticas que são feitas pelos autores eu estou a dizer eu acho que mais do que do meu ponto de vista analisar se a decisão foi errada ou não eu acho que o BCE levou muito tempo até explicar o propósito das suas decisões muito bem agora pedi-lhe provavelmente respostas mais breves seu governador impacto nas famílias tendo em conta de facto que a inflação elevada por um lado por outro o aumento das taxas de juros que estamos a assistir é inevitável um processo de empobrecimento geral das famílias portuguesas em 23 no ano que vem não não e tanto não é assim que quer no momento mais crítico da crise do Covid quer em 2022 o rendimento real não é nominal é real das famílias praticamente não caiu nós temos uma estimativa de estagnação do rendimento disponível real das famílias este ano o que isto significa o tal mercado está em 2022 mas para 2023 não é isso em 2023 as pessoas vão perder rendimentos mas vamos lá ver a questão para o rendimento real das famílias joga-se em dois tabuleiros digamos assim no dos preços e nós vamos ter uma queda da inflação as estimativas mostram isso e nos rendimentos que são gerados no mercado de trabalho e nos apoios públicos e o que nós temos é um crescimento muito sustentado dos rendimentos gerados nos mercados sim mas não ao nível da inflação não vai haver queda do rendimento disponível real em 2023 nas nossas previsões eu tinha feito tinha tido uma leitura em que o banco estimava uma queda de 3,8% não era não no rendimento real das famílias em 2023 nós fazemos uma análise se calhar vale a pena explicar isso porque na verdade nós estamos a pensar quer dizer eu vou ter produtos mais caros vou ter que gastar mais dinheiro de cada vez que vou ao supermercado por outro lado vou ter que pagar mais pela prestação da casa eu vou ficar com um rendimento menor na verdade o mesmo dinheiro para comprar menos bens não é quer dizer há aí uma perda de rendimento não por via nominal do salário porque os salários aumentam mas porque os produtos são mais caros porque vão ter despesas maiores eu estava a dizer que se jogava nestes dois pratos dessa balança ou seja no aumento dos rendimentos e ele vai acontecer quer dizer a nossa previsão diz que é isso que vai acontecer tem acontecido e portanto o mercado do trabalho tem gerado rendimentos que têm sido no seu conjunto suficientes para cobrir os custos adicionais da inflação em particular em bens essenciais e do crédito nós fazemos uma análise com um grande detalhe neste último boleto económico em que dividimos as famílias por vários quintis exatamente e esse resultado negativo que me refere nós observámos-lo nas famílias com crédito não no conjunto das famílias mas nas famílias com crédito no primeiro quintil são muito poucos são 8,8% das famílias apenas portanto isto tem muito poucas famílias mas no primeiro e no segundo quintil portanto nos 40% de rendimento mais baixo nós temos uma perda de facto nos outros temos o aumento expectável das remunerações e do rendimento é suficiente para cobrir esses custos adicionais a senhora acha que vamos ter um problema de incumprimento como como se colocou na Covid e cuja resposta para evitar isso houve as moratórias o senhor acha que neste momento com os aumentos previsíveis e que já estão a acontecer das taxas de juros que vão levar a que de facto as prestações sejam maiores isso vai conduzir do seu ponto de vista ou pelo contrário não vai conduzir a digamos a uma situação generalizada de incumprimento esse risco não é muito grande do seu ponto de vista se e note bem este se o mercado de trabalho se não houver desemprego a resposta a dar a resposta que temos que tem dado até aqui essa é a resposta a minha resposta é afirmativa ou seja não vamos ter esse problema generalizado mas os bancos também à luz do decreto de lei 80A que foi aprovado há pouco tempo pelo governo tem a obrigação de acautelar preventivamente todas as situações de dificuldades no cumprimento das obrigações negociando com as famílias mas não é um problema que o senhor veja como uma coisa que vai ter um forte impacto social não vê isso isso pode ser uma boa notícia gostava também ainda sobre esta questão dos bancos uma pergunta tem a ver com o seguinte nós vemos os juros aumentar para os créditos que as famílias fazem mas não vemos o mesmo movimento para os depósitos que as famílias fazem há alguma coisa que o Banco de Portugal algum instrumento que o Banco de Portugal disponha para poder intervir nisso? Não, o Banco de Portugal não tem nenhum instrumento para poder intervir nesse mercado o poder da palavra vai resultar de todos na medida do possível na verdade quer dizer é só uma questão de aumentar os lucros dos bancos que as pessoas perguntam quer dizer eu pago mais para ter o dinheiro para poder ter o meu crédito mas não recebo mesmo a pergunta é legítima e da mesma forma como há pouco eu me referi em termos genéricos às taxas de lucro das empresas e às margens de lucro e portanto há necessidade de todos contribuirmos para esse designio final de combate à inflação enfim pela mesma razão eu não posso excluir os bancos desta equação e infanto eu penso que os bancos têm uma obrigação social porque no nosso sistema económico nós demos-lhes a prerrogativa de gerir e de receber as nossas poupanças eles fazem em Portugal pelo menos nos últimos anos numa forma única e no sentido de grande estabilidade e de grande responsabilidade depois daqueles anos de loucura 2010 2015 exatamente isso é aliás um dos grandes fatores do crescimento da economia portuguesa nos últimos anos e eu acho que os bancos vão responder a essa responsabilidade social que têm também do lado da poupança e de captação das poupanças e portanto vamos continuar a usar a pedagogia da palavra neste sentido em relação à banca não vejo que haja no próximo ano grandes problemas não vejo não há nenhum sinal o BCE alertou que irá aumentar a supervisão do sistema financeiro portanto para os riscos do mal parado nestes momentos temos sempre que fazer esses alertas mas no caso português o senhor não vê que haja assim um problema taxas de juros melhor a margem financeira dos bancos os bancos tinham muitas ameaças ao seu modelo de negócios com taxas de juros muito baixas e em alguns casos negativas que eram contraproducentes para a própria economia era uma grande pressão sobre o negócio dos bancos portanto o negócio dos bancos entra diria assim num espaço mais natural quando as taxas de juros começam a subir e isso é bom para os bancos e para a resiliência e para a resistência dos bancos claro que isto tem sempre outra face da moeda que é precisamente o mal parado tal como nas moratórias nós temos que continuar vigilantes e a monitorizar é isso que temos feito é isso que estamos a fazer com os bancos sabemos que os bancos também o estão a fazer é este sentido de responsabilidade que temos que manter nesta fase e é verdade que todos os supervisores vão enfim de uma forma mais fina mais apertada apertada mas apertada não no mau sentido mais próxima o que acontece com o mal parado tem algumas perguntas senhor vereador sobre um livro recentemente publicado autoria da Luís Rosa justamente chamado O Governador e nesse livro no último capítulo intitulado A Estranha Aliança entre Centeno e o Bloco para Derrubar o Governador o senhor é acusado de enquanto Ministro das Finanças em concertação com o Bloco de Esquerda ter feito e eu vou usar a expressão pressão psicológica para provocar a renúncia de Carlos Costa isso é verdade o senhor em algum momento sentiu ou se consertou com o Bloco de Esquerda para tentar levar o ex-governador à sua admissão à admissão dele Vítor chegado a este ponto na entrevista eu não vou usar aqui muitos segundos para comentar um livro do jornalista Luís Rosa o livro como bem disse é do jornalista Luís Rosa o jornalista Luís Rosa terá as suas opiniões isto não são opiniões isto é basicamente o que ele pediu não é a opinião do Luís Rosa era a opinião do Carlos Costa mas é que o livro é do Luís Rosa até nisso o país entrou num certo equívoco porque o livro veio a revelar-se ser o livro do Luís Rosa e portanto se é o livro do Luís Rosa eu confesso-lhe que não tenho muito a dizer sobre o que o jornalista Luís Rosa escreve sobre a matéria-prima desse capítulo essa matéria-prima tem uma péssima relação com a verdade aliás o professor Francisco Luís Rosa já veio também desmentir a sua participação nesse contexto em que o Bloco de Esquerda é envolvido nesse capítulo é uma má peça jornalística esse capítulo uma outra questão neste livro também o antigo governador revela que logo entrou em funções o governo de António Costa do qual o senhor era ministro das finanças enviou uma carta à Comissão Europeia e ao BCE a anunciar que o Banif estaria em processo de pré-resolução ainda antes do Banco de Portugal ter tomado uma decisão relativamente a esse assunto o senhor era então ministro das finanças pergunto-lhe se teve conhecimento e deu aval a esta carta e se admite tal como o Carlos Costa afirma que esta carta prejudicou a banca portuguesa essa carta foi escrita pelo então primeiro ministro e essa carta deu início ao processo de recuperação da banca em Portugal que estava bloqueado a partir do momento em que três quartos dos ativos da banca em Portugal no final de 2015 estavam em bancos que ou não tinham capital ou estavam em resolução já ou estavam à beira da resolução ou tinham problemas de modelo de negócio e modelo acionista que os tornavam incapazes de servir a sociedade portuguesa três quartos não há nenhuma sociedade moderna que possa progredir que possa crescer com o seu sistema financeiro e em particular o sistema bancário bloqueado por três quartos portanto o efeito dessa carta que não foi sobre o Banif a carta não é sobre o Banif ao contrário do que o jornalista tenta fazer crer a carta é sobre o sistema financeiro português e lança os pilares daquilo que foi o mais esmagador sucesso da política financeira nos últimos anos em Portugal que foi a capitalização da Caixa Geral de Depósitos a Caixa Geral de Depósitos já devolveu ao Estado quase 1.500 milhões de euros dos 3.800 que foram injetados como capital na Caixa Geral de Depósitos eu conheço muito poucos investimentos que em 3, 4 anos tenham esta taxa taxa de recuperação o novo banco vai sair do processo de reestruturação é um caso de sucesso na Europa no modelo de reestruturação e de resolução após a venda o Banif teve que ser resolvido e solucionou-se um problema que estava aberto entre o governo português anterior e a Comissão Europeia custou muito dinheiro ao Estado Português e aos contribuintes portugueses mas era um processo que estava aberto quase que uma gangrena que existia no sistema financeiro português e nas relações com a Comissão Europeia a mesma coisa aconteceu com a BCP que conseguiu mais acionistas e relançou a sua atividade devolveu os cocos ao Estado a mesma coisa foi verdade com o BPI e a redução do crédito mal parado que naquele momento competia com o Chipre e a Grécia como o país com mais crédito mal parado na Europa e nós hoje temos níveis de crédito mal parado ao nível da média da área do Euro reduzimos de 17% para 3% o crédito mal parado essa carta foi o que desencadeou tudo isso portanto quem escreveu essas linhas não percebeu uma única linha da carta uma última questão sobre isto é que nesse capítulo ainda fica a sugestão que houve uma espécie de favorecimento do governo e do Ministério das Finanças para que o Banif fosse vendido ao Santander isto aconteceu assim? Havia o propósito de vender o Banif ao Santander? Isto é uma calúnia é um disparate como estamos aqui presto do Natal vamos dizer só que é um disparate e como a ética é algo que deve guiar todos os detentores de cargos públicos em particular no meu caso como governador acho que quem transmitiu essa ideia ao senhor jornalista que escreveu o livro devia ter mantido durante mais tempo e de forma mais consistente os seus princípios éticos tudo o que está escrito nesses dois parágrafos é falso e as pessoas que o escreveram e quem os ditou sabem que é falso Sr. Governador muito obrigado por ter vindo à grande entrevista aqui à LTP foi um gosto conversar consigo aproveito é esta época Natalícia para lhe desejar um bom Natal e também aos espectadores que todas as semanas nos seguem aqui na grande entrevista um bom Natal para todos um excelente ano apesar de eu para a semana voltar a todos de novo muito obrigado e até para a semana a Norway another Música a Música a Música a Música Legenda Adriana Zanotto